Vai, vai, Rejaccio do Ceguado Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua E amanhã quem saberá Se ainda existir amor ou noite escura Ninguém sabe, amor Ninguém sabe o que o amanhã nos receba Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Entregar pra essa paixão de qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande que nem cabe no meu peito Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã